E aí galera, beleza? Aqui é o SoulFake, bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo de Sky Wars Hoje eu vou tentar fazer uma parada diferente, que é uma trap aqui no Hypixel Mas é uma trap que, ela é muito específica, eu vim no canal do Omnicron Então eu vou tá copiando o vídeo dele, vou tá fazendo o meu corte aqui do vídeo dele Vamos ver se vai dar certo comigo, pra ele lá no vídeo dele deu certo Basicamente essa trap só funciona na 1.16, eu vou explicar rapidão aqui pra vocês Então, bora lá! Bom, nesse exato momento eu tô aqui na 1.8, eu tô no mundo single player, né? Esse daqui é um mundo super plano, ali tem até uma vila, tá? Um mundo normal Basicamente é uma enchantment table e uma pontezinha qualquer Aqui no caso vai ter um void, né? Vamos levar em conta que aqui é o início da ilha Aqui tudo é void e aqui digamos que seja o mini feast, tá ligado? Então eu vou colocar aqui uma mesa de encantamento e eu vou fazer esse salto aqui E como vocês podem ver, não dá pra fazer, né mano? Eu posso tentar aqui, ó, de vários jeitos e realmente não tem como, ó Não vai Enfim, por que que não vai? Porque nessa versão na 1.8, 1.9 O bloco de encantamento, a mesa de encantamento, ela falta uns pixels aqui pra completar um bloco normal Mas na 1.16 isso foi arrumado A hitbox dela é a mesma hitbox de um bloco normal Ou seja, ela simula que ela tem a altura de um bloco, mesmo não tendo E vocês vão ver aí que agora eu vou trocar de versão, vou pra 1.16, né? Que eu vou precisar pra gravar esse vídeo E vocês vão ver que, mano, é totalmente bizarro como eu vou conseguir fazer esse pulo E beleza, galera, agora eu já tô aqui na 1.16, né? Cês viram aqui até a minha textura saiu porque eu troquei de versão Bom, e agora como cês podem ver, eu consigo fazer esse parkour tranquilamente Tá ligado? Ele dá meio que uma bugadinha ali, ó Tipo, parece que eu não vou conseguir, mas no final eu consigo, é muito estranho Basicamente, o que aconteceu foi que nessas novas versões Eu acho que ele se tornou um bloco, bloco mesmo Por mais que aqui parece que tem uma diferença de elevação Eu não sei, eu não sei Comentem se você sabe exatamente a explicação pra isso acontecer Mas enfim, a gente vai utilizar disso hoje Basicamente a gente só vai conseguir pegar nessa trap players que tão na 1.8 Eu não sei se isso é 1.16 esse pulo Ou se ela é da 1.14 ou o que que é Quando que atualizou isso Mas na 1.8 não dá E na 1.16 dá Então como a maioria das pessoas jogam na 1.8 Eu acho que vai dar certo E é isso aí Bora lá então pro Hypixel E vamos ver se a gente vai conseguir trapar alguém Com essa trapzinha michuruca aqui Tá, beleza Nossa, é muito estranho jogar nessa versão, mano Cadê o kit? Cadê o kit? Eu não tenho o kit? Ah, tem, tem, tem Eu comprei ontem o kit Pô, como assim? Eu vi esse vídeo e já falei Não, mano, eu preciso gravar essa trap Então eu já tratei de adquirir aqui o kit, né, mano Que eu não tinha ele Era um dos poucos kits que eu não tenho aqui no Hypixel Inclusive eu tenho praticamente todos, velho No modo ranqueado eu tenho 100% dos kits e 100% das habilidades, tá ligado? Então é respeitável, respeitável Beleza, beleza, beleza Agora eu ponho aqui a mesinha e GG, mano O problema é que eu não vou conseguir tirar PVP direito com essa versão, mano Porque, meu amigo, que versão estranha pra tirar PVP, hein Eu não sei, pode ser que... Ai! Hum, hum Hum Ele vai vir? Não, ele não veio Tá, eu acho que aqui não dá Eu acho que aqui não dá essa trap Beleza Nossa, o cara é chitado Não O cara é chitado Não Meu Deus, é óbvio que ele vai conseguir Ele tá de hack Calma O cara tá... O cara tá chitado What the fuck Pera aí, irmão Eu preciso fazer minha trap, cara Ah, o cara já cagou com a minha trap Ah, mano Não, não, não Tem um hacker Tem um hacker Sai de mim, sai de mim Pega o hacker What the fuck Mano, o cara agora vai tomar pro hacker, tio O cara vai tomar pro hacker Eu tô escutando alguém quebrando coisa aqui debaixo de mim Que medo Ai Ah, o hacker Que susto, velho Nossa, meu coração Beleza, galera Acho que esse mapa aqui vai ser bom pra gente tentar fazer a trap Se pá que vai dar certo Bora tentar aí Nice Ai, meu Deus Os itens nessa versão volta pro baú toda hora, velho Isso é muito chato Eu não sei se é coisa dessa versão Eu não sei se é eu que sou lagado nessa versão Ou se é pra todo mundo assim Mas, mano, que bagulhinho chato, tio Beleza Ó, a trap já tá pronta, velho O problema é agora alguém cair nela Tá, eu vou jogar aqui uma regen e uma speed Nossa, eu não tenho speed Eu só tenho poison What the fuck Eu não tenho speed Mas eu tenho poison Ok O cara... Eu não sei o que o cara quis fazer Mas não deu muito certo Ai, eu só queria ganhar uma partidinha com a trap Será que vai ser agora? Eu não sei se vai dar bom, velho Falta dois Eu não sei onde é que os caras estão Já pensou os dois caras e trap também? Ia ficar complicado daí, né, mano? Opa, tem um cara aqui Tem coisa boa aqui no baú também Nice Eu vou ali só pra jogar uma poison, eu acho Não sei se vale a pena Mano, os dois caras tão moscando muito, velho What? Tem um cara ali escondido E o outro também tá ali, tipo, na ilha dele Vou esperar o refil de baú Só porque eu acho que daí eu vou ter mais chance Opa Hum, deu ruim Hum, deu ruim muito Hum, mas deu muito ruim Beleza Beleza Vamos correr Vamos correr O cara foi pro meio O cara foi pro meio Nossa, velho Que vacilão, velho Vou tentar pegar aqui alguns itens, velho Só pra eu não ficar tão desprotegido Uh, peitoral Boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa demais O cara vai tentar vir atrás de mim? Troca o peitoral Um cara veio Um cara veio Nice É agora É agora Nice O cara caiu O cara caiu, mano O cara caiu na trap, velho Não 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 Opa, o cara viu eu pulando O cara viu eu pulando O cara viu eu pulando Mas eu acho que ele não tá acreditando que isso aqui dá certo Mano, o problema é que eu tô na 1.16 Mano, tá até travando meu mind Eu tô na 1.16 E essa versão não dá pra jogar PVP no meu PC, velho Eu juro que eu Não tem como Eu juro Eu juro Não é meme Ah, olha lá, velho Tá travando tudo Não, velho Tá travando Tá, eu já tenho tudo que eu preciso É só a gente fazer aqui a trapzinha Beleza Eu vou fazer isso daqui um pouquinho diferente Pra deixar mais acreditável Tá ligado? Vou deixar assim Tá, beleza Eu acho que assim vai ficar bem mais acreditável Aí eu vou vir aqui Vou colocar a craft ali A craft não, né? Enchantment table E vou subir do nada Tá Beleza Esse mapa aqui é muito bom, velho Pra fazer essa trap Opa O cara ali Hum, vai querer roxar em mim Certeza Já coloquei GG Opa Valeu, amigão Mano, é muito bom essa trap, tio Pior é que, tipo Dá pra saber que o cara tá na 1.8 Porque ele caiu Tá ligado? A trap funcionou Tá na 1.8 Eu já consigo até saber qual é a versão do cara É que é hackers Sou fake ensinando a hackear pessoas Meu Deus Corre Corre que o maluco ali tá brabo O cara ali tá brabo, tio Opa 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 Eu vou Valeu Será que o cara vai tentar? Vem Vem, parça Ai Ah não Cai aqui dentro Oh não Vai, vai Me derruba Olha lá, olha lá, olha lá O cara vai vir Ganhei GG, mano Ganhamos Meu Deus Eu não acredito que deu certo Mano, isso foi genial, velho Genial Mano, eu tô muito feliz que deu certo Eu tô tendo que cortar bastante o vídeo Porque eu tô caindo nos mapas que não dá pra fazer, tá ligado? E eu ainda tô sem VIP aqui no Hypixel Provavelmente eu vou comprar um VIP aqui, tá ligado? Eu não vou ganhar mais minha tag youtuber, eu acho Os caras tiraram, né? Então eu acho que eu vou comprar VIP mesmo e já era Não adianta, eu não vou recuperar minha tag, eu acho Acho que eles não vão mudar a regra deles E enfim, vamos continuar então Beleza, galera Acho que esse mapa aqui dá pra fazer a trap Ele é o mapa que tem ali a parte do meio mais plana Então dá pra fazer tranquilo E beleza, vamos que vamos então O problema de gravar trap sem VIP, sem nada É que eu tenho que ficar entrando mapa por mapa Pra ver qual que dá pra fazer, qual que não dá E eu não posso escolher, tá ligado? Qual mapa que eu vou jogar Eu pelo menos não consegui Eu não sei se dá e eu não sei fazer isso Enfim Ah, mano, o cara tá rushando pra minha ilha Sai, merda Eu não tenho como contestar um cara Porque eu não consigo PVP nessa versão Nossa, e o cara caiu ainda O cara fez tudo menos a ponte Olha isso Ele construiu Mais em cima de onde já tinha bloco Do que embaixo Não faz sentido Tá, agora tá montada a trap Essa daqui ficou boa, hein, mano Essa daqui ficou boa Só tem que atrair os caras pra cá, véi Tem um cara vivo e eu Ai, meu Deus Que medo Tá É, não ia funcionar a trap Mas o cara morreu de qualquer jeito GG Beleza, galera Bora pra última então Vamos pra nossa saideirinha Nossa, já vim bem E é o seguinte, até na real eu tentei já gravar essa saideira Mas os caras não caem na trap, véi E então, tipo, eu acabei ganhando até umas Mas todas foi, tipo, no PVP Eu não fiz nenhuma Eu não consegui ganhar nenhuma só com a trap, tá ligado? E vou até provavelmente cortar Porque nem faz sentido Eu quero ganhar a última, pelo menos, com a trap Porque se não, se for pra ganhar normal Eu não gravo trap, tá ligado? Porque isso daqui é loucura ficar fazendo trap, véi Eu só perco tempo Porque tem mapa que não dá E eu tenho que ficar saindo e entrando Aí às vezes eu acabo perdendo Porque, né Eu não saio da ilha Então os caras ficam full de me encantado E eu aqui Sem nada Beleza O cara não vai vir É, óbvio que o cara não vai vir Ah, mano Ninguém cai mais na trap What? Ah, um hack Ai, velho Vai pra trás Tá, eu encontrei um hacker Eu tô tentando trocar a ideia aqui com ele pelo chat Beleza, beleza Go Wait O cara conseguiu fazer esse pulo? Ah, ele tá na 1.16 Have a good day Thank you Beleza, galera Bora pra última então, né De novo Espero que dessa vez não tenha um hacker Eu vou deixar a partida do hacker Só porque Sei lá Ficou engraçado, mano Eu gostei Enfim Vamos deixar os caras ali ruxar também Vamos esperar Nosso objetivo é só matar o último, mano Eu só quero matar o último Pra terminar feliz Esse vídeo E contente Tá, ó Quando o cara tiver vindo Eu vou tomar essa poçãozinha aqui Só pra dar uma fingida E aí depois Eu já corro ali pra trepe, mano Nossa, os caras Os últimos dois ali tão fightando Boa Legal que os caras não são VIP Então provavelmente não é cara que fica o dia inteiro jogando aqui Porque geralmente os caras que fica o dia inteiro jogando aqui no Hypixel São VIP já, velho Então Watch, não tomou Simplesmente não tomou Boa Tá, o cara tá ali embaixo Ok Ok O cara tá vindo O cara tá vindo Momentos finais Ui Vem Aê Consegui GG, mano Finalmente O cara ainda me chamou de noob Ah Você que caiu numa trap E eu que sou noob Isso não faz sentido Enfim, galera O vídeo foi esse Nossa Consegui Deixa o like aí se você gostou Se quiser mais trap aí Comenta também Eu posso trazer mais trap aí pra vocês Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau